Olá, estimados alunos e alunas do curso de licenciatura em matemática do Instituto Federal de Educação de Pernambuco, Universidade Aberta do Brasil. Nós estamos iniciando este vídeo que deve orientar estes últimos dias de elaboração do projeto de pesquisa, que deve ser o nosso instrumento de avaliação da componente curricular. Sou o professor Romildo e acompanhado das tutoras Aparecida Cruz e Kelly Priston. Nesta linha de trabalhar a questão do projeto de pesquisa, vamos falar novamente em cima de todo o material que já está disponível e, claro, sobre a literatura, sobre todos os textos que estão disponíveis para aprofundamento. É claro que vocês, como bons estudantes, não vão se limitar apenas aos materiais disponibilizados aqui na nossa biblioteca restrita do nosso curso. Vocês têm como fundamento, como documento base da componente curricular, a emenda e o programa da componente. Está lá no início. Então, este documento orienta todo o desenvolvimento. E, como em qualquer universidade, assim como em um curso à distância, assim como todo bom aprendiz vai atrás dos instrumentos de aprendizagem, de elaboração, as fontes, os bons autores, e não se limita apenas à biblioteca sugerida pela equipe pedagógica ou pelo professor da componente curricular. Muito bem, revisando um pouco sobre o projeto de pesquisa, nós podemos dizer qual é a intenção de um projeto de pesquisa, qual é a razão de existir. Então, vejam, fornecer informações básicas e gerais sobre a organização e o desenvolvimento de um projeto de pesquisa. Então, essas informações que você elabora sobre a pesquisa, portanto, o projeto de pesquisa, ela deve servir para você executar a sua pesquisa, mas é um documento que segue um padrão técnico internacional que pode servir para qualquer outro pesquisador desenvolver a mesma pesquisa, claro, em outro ambiente ou mesmo com outras perspectivas, mas os instrumentos de elaboração da pesquisa têm que estar claros para qualquer pessoa no campo da ciência poder entender. Daí a necessidade de seguir o que reza as regras da ABNT e as regras da comunidade acadêmica e da comunidade científica. Um outro item seria, ou deve ser, abordar sobre a importância do tema para o desenvolvimento da área em foco. Ou seja, dentro do projeto de pesquisa, há o item que você vai fundamentar, qual é a intenção, qual é a importância daquele tema para aquela área de atuação. Então, isso é justificativa, vamos dizer assim. Você deve apresentar os elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais, de forma a orientar na elaboração de um ou do projeto. Nós vamos ver um pouquinho adiante nos slides que o seu projeto, assim como o seu TCC, ou a sua dissertação, monografia, tese, enfim, ele, como documento acadêmico, ele se divide em três partes. Pré-textuais, textuais e pós-textuais. Então, nós vamos ver um pouco adiante em que exatamente são esses três blocos que compõem o seu projeto. Portanto, em síntese, um projeto de pesquisa é um documento formal que apresenta ações planejadas que serão realizadas no processo de pesquisa. Consiste em um roteiro geral anterior à pesquisa, isto é, é uma primeira etapa essencial para a realização da pesquisa. E agora você pode dizer, ah, mas nós estamos no final do período, já é para entregar o TCC. Sim, isso é importante ir aprendendo e compreendendo como é que funciona a área de pesquisa acadêmica, porque vai te servir para outros momentos. Ou seja, qualquer ambiente acadêmico que você vai participar de um congresso, por exemplo, de um seminário, é preciso que você apresente, você elabore o projeto para você mesmo. E esse projeto que vai se transformar, cada parte dele vai se transformar, não é um instrumento que você simplesmente elabora e depois joga no lixeiro e começa o TCC. Atenção, a partir do projeto de pesquisa, ele se transforma no TCC. Cada parte dele se encaixa na parte seguinte do TCC. Ele orienta como é que vai ficar, enfim, o desenvolvimento da pesquisa e a elaboração do documento final, que é o TCC ou monografia, ou dissertação, enfim. Quais são os passos para um projeto de pesquisa? Vamos tentar, agora, neste momento, pensar cada partezinha dele e qual é a sua razão de ser. Vamos tentar fatiar o projeto de pesquisa nas suas ideias principais. Nós temos, primeiro, é o que pesquisar. Nós trabalhamos isso nos primeiros documentos. O que pesquisar? E trabalhamos isso no primeiro fórum. O que pesquisar é o tema, não é o título. Então, não se confunde tema com título. Título vai acontecendo dentro do processo de elaboração, no diálogo com seus pares, no diálogo com as doutoras, no diálogo com outros pesquisadores, no diálogo com o orientador, no diálogo com o orientador do TCC, enfim. O título vai surgindo na discussão. O tema é que é principal. Para que pesquisar? São os objetivos da sua pesquisa. Lembre que a sua pesquisa tem objetivo geral e objetivos específicos. Isso é exatamente a resposta para para que pesquisar. Uma outra pergunta seria quando pesquisar. Então, quando pesquisar, está respondido no seu cronograma da sua pesquisa, que está também orientado para que você apresente de forma bem sistematizada. Qual é a situação? A resposta é qual é o problema? Você vai investigar. Nós estamos falando em educação matemática. São todos estudantes de licenciatura em matemática. E, certamente, todos vão estudar algo na área de um problema no ensino, na aprendizagem de matemática, na sala de aula, seja lá qual for a série. Então, no problema, você vai contar qual é a situação, ou vai pensar sobre a situação. O problema é sobre aprender com jogos. O problema é sobre aprender com tecnologias digitais móveis, com a pesquisa nas nuvens. O problema é utilizar um software de geometria dinâmica para o ensino e aprendizagem da matemática. O problema é utilizar técnicas de resolução de problemas. Então, você tem que pensar qual é a situação e isso é a resposta de qual é o problema da sua pesquisa. Isso tem que estar claro dentro do projeto de pesquisa. As hipóteses são o que você pode fazer, quais são as suposições em relação ao problema. Você pensou o problema, e daí? O que eu posso fazer? Então, as hipóteses de desenvolvimento que você levanta dentro do projeto é uma resposta para o problema. Ao mesmo tempo, as hipóteses, é aquilo que você vai testar no desenvolvimento, está ligado aos objetivos. Eu tenho a hipótese que determinado software pode ajudar na aprendizagem que o fato do professor compartilhar dentro de um LMS, dentro de um AVA, suas questões relacionadas à sua componente curricular, como material de estudo, vídeos, podcast, exercício, isso na plataforma, o que põe o educando em contato com a aprendizagem, mesmo fora da sala de aula. Isso é uma situação em que nós estamos falando de ensino híbrido, ou aprendizagem ativa, técnicas de aprendizagem ativa. São suposições que você vai testar de acordo com os objetivos traçados. Quem pesquisará? Evidentemente que o pesquisador é o aluno, e neste momento o aluno deixa de ser apenas um aluno que está aprendendo, apenas o que está na aprendizagem, e passa a ser um pesquisador. Isso é um momento importante na sua carreira acadêmica. É a hora que você faz a diferença. Olha, o que eu estou fazendo aqui, nesse curso? Eu estou fazendo esse curso para quê? Para melhorar um bocadinho? Para avançar, para melhorar meu salário? Ou eu estou fazendo a diferença e me tornando, neste momento, do desenvolvimento desse curso, um pesquisador? O que me diferencia de um simples professor que vai apenas repetir didáticas e metodologias dentro de livros didáticos, enfim. Ou, neste momento, você se torna um pesquisador que, diante de cenários de dificuldade, de dificuldade de aprendizagem, você se torna um pesquisador de soluções para aquele ambiente. Este é um momento importantíssimo na sua carreira e na educação. Porque há uma carência, há uma demanda extremamente grande, forte, no cenário educacional, em razão de que o ensino e a aprendizagem, o modelo escolar, secular, que nós utilizamos, esse modelo arrumadinho, modelo militar, aliás, foi pensado para ensino militar, desde a Prússia, isso é uma outra área de pesquisa que pode ser aprofundada, esse modelo de sala de aula em fila indiana, e aí o professor é que sabe, e o aluno não pode perguntar, enfim. Esse modelo é um modelo militar que está, neste momento, em cheque. Em razão da disponibilidade das mídias, de toda uma tecnologia que está nas mãos dos educandos, ele põe em cheque esse modelo. Então, o professor hoje sabe que quando diz uma cifra na sala de aula, ele está sobre cheque, porque, se, por exemplo, vamos citar aqui uma coisa bem fácil de explicar. Se eu digo qual é a população de Pernambuco, eu preciso ser exato de dizer com base em qual IBGE é, porque se eu disser agora, um aluno pode pesquisar, neste momento, nas áreas que atualizam, e pode me dar a precisão extremamente próxima de uma mais atual, e que põe em cheque a minha informação. Eu não posso vacilar com afirmações sobre determinados axiomas, sobre determinadas funções matemáticas, porque os alunos estão de posse de um instrumento que tem todo o conhecimento humano, até hoje, disponibilizado ao alcance do polegar. Aí eu estou me lembrando e lembrando a vocês daquele livrinho sugerido em parte lá no início da nossa componente curricular, que é um livrinho de a polegarzinha. E é nesse sentido que eu trago vocês a pensar sobre isso. Por que pesquisar? Pesquisar. Isso é a justificativa do problema. Como pesquisar? É a metodologia que você vai utilizar no seu trabalho de pesquisa. E, claro, a metodologia, tudo que você vai, como você vai fazer, tem que dar com base em publicações acadêmicas. Que autor fez isso? Que autor publicou? Que autor elaborou uma pesquisa com essas técnicas? Precisa ficar claro. Então, e as referências? Referências que nós vamos ver mais adiante, que é um dos itens mais chatos, que precisam de mais cuidado na elaboração. Então, elas são tudo aquilo que você já viu publicado. Quem já pesquisou sobre determinados temas. Vamos lá para pensar sobre a formatação. Vou ser bem rápido nessa parte, porque ela está explicada um pouquinho naquele manual que eu disponibilizei na aula 7. Pode ir lá que eu elaborei minimamente umas técnicas iniciais e tem um manual de orientação. Então, as margens superior 3, esquerda 3, direita 2, inferior 2. Então, essa de lado aqui é o tamanho do papel, A4, 210 por 297 milímetros. Então, nós temos parágrafo 1,5. O recuo para citações longas está aqui. Também está descrito lá no manual. Então, papel A4, fontarial ou times e o roma, tamanho 12, para o texto, corpo do texto, e também o 10 para citações longas, aquela citação que você faz com o recuo. Para legendas das figuras e tabelas, margem superior e inferior, então, está definido aqui, os títulos, inicia a 8 centímetros da margem, superior, centralizado e maiúsculo. Lembrando a formatação ainda geral, um outro aspecto é o espaço entre linhas, 1,5. Em citações longas, o espaço vai para o espaço simples, 1, claro, com a fonte 10, lembrando, o alimento justificado, exceto nas referências, que deve ser alinhado à esquerda. Então, nas referências, o alinhamento fica do lado esquerdo do papel. Simples assim, né? Número de página, a contagem começa na folha de rosto, ou seja, você não conta a capa, porém, esses números só aparecem a partir da parte, que a gente chama de parte textual e no canto superior direito, seria aqui. Ok? Como eu disse no início, o seu trabalho de projeto de pesquisa, o TCC, segue a mesma lógica, ele está dividido em três partes, elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais. Elementos pré-textuais, seria a capa, está aqui, um pouquinho melhor explicado, mas também está lá no manual, na aula 7, tem um PDF lá, que nós elaboramos para isso, qualquer dúvida retorna aqui, 3 centímetros, em cima, instituição, em seguida, o nome do autor, título, se tiver o subtítulo, lá embaixo, local, local, é o local, sede, do universidade, ou centro, então seria aqui, seria Recife, e o ano da entrega. Ainda elementos pré-textuais, o sumário, sumário é um elemento pré-textual, obrigatório, então, o sumário é um texto justificado, ou seja, alinhado dos dois lados, ele segue as regras da mesma fonte do projeto, para a lumeração de página, eu dou outra orientação aqui, mas veja, isso aqui é um exemplo de um sumário, agora, quando você faz um sumário manualmente, dificilmente você consegue esse alinhamento perfeito que está aqui, porque você vai preencher essas linhas com pontos, 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 e nunca ele fica arrumadinho, como é que ele fica assim, alinhado? Se você fizer um sumário automático, no Word, não é nosso propósito nesse momento explicar, mas eu sugiro que você vai lá no YouTube, pesquisa assim, já no YouTube, criar sumário automático no Word, tem pequenos tutoriais, videozinhos de 5 minutos, 4 minutos, tem vários, tem vários, que te explicam rapidamente como é que você faz esse sumário automático, é um pouquinho complicado, sim, mas eu diria até que é simples, para quem tem noções básicas de utilização avançada de Word, e ele, você vai enumerar as páginas, dividir em seções, e ele gera essa página, sumário, ele gera essa página automaticamente, num simples toque no ícone lá, gerar sumário, é espetacular, vocês vão gostar de ver, procura lá, criar sumário automático no Word, com base na BNT, ok? elementos textuais, os textuais são, isso não está separado por página, tema, delimitação do tema, você vai escrevendo a introdução, a justificativa, problematização, hipótese, isso está dentro de um bloco só, você não vai separar, delimitação do tema, problematização, isso está dentro de um tema só, ou de um bloco só, você vai escrevendo, a partir do tema, você vai afunilando, aquele tema geral, até chegar, afunilando o tema, para ser mais específico, problematização, e nas hipóteses, e aí, aqui sim, é um outro, digamos assim, um outro tópico, objetivos, dividido em objetivo geral, e objetivos específicos, que não devem ser mais do que três, três é suficiente, para dar trabalho, porque você lembra, que quando você faz o seu, elabora a pesquisa, e produz o texto do TCC, você tem que dar, na discussão, nos resultados, respostas, para os três, no caso, se forem três, para os três objetivos específicos, então, a justificativa, é aquilo que nós falamos, já um pouco, atrás, sobre a importância, por que é importante, aquela pesquisa, o embasamento teórico, é importante, que você, mesmo agora, no projeto, tenha, dois ou três, autores, que já pesquisaram, aquele assunto, interessante isso, sua pesquisa, ela nunca é, e nesta fase, nesse nível de, de ensino, só no doutorado, que, a pesquisa é inédita, aqui você vai pesquisar, algo que, dificilmente você acha, alguma coisa, que alguém não fez ainda, então, aqui, esse embasamento teórico, são os autores, que você encontra, e que são, autores, que já pesquisam, algo similar, ou próximo daquilo, ou em outro lugar, mas, dentro daquele tema, que você está trabalhando, a metodologia, como também, já citei antes, eu volto, eu reforço, que metodologia, é a forma, como você vai fazer, mas, é preciso que essa forma, esteja baseada, no autor, que já fez, aquela técnica, e publicou, segundo, fulano e tal, então, os bons livros de metodologia, nós sugerimos, algum aí, lembrando, que nosso trabalho, ela, a partir do, da nossa emenda, e do nosso programa, ele é claramente, aponta para uma pesquisa, ação, uma pesquisa, que você se envolve, então, não perde de vista, isso, é uma pesquisa, ação, que, enfim, é com a metodologia, dentro da pesquisa, e o cronograma, que é um elemento, importante, para que a gente, se tue, e também, é muito simples de fazer, não tem nenhum problema, vamos para os elementos, pós-textuais, os pós-textuais, tem os elementos, obrigatórios, opcionais, as referências, as referências, são elementos, é um elemento, obrigatório, ou seja, elas são obrigatórias, estarem lá no trabalho, então, olha, não pula, não deixa para depois, uma vez, você citou, dentro do teu, da tua justificativa, do teu texto introdutório, ou mesmo, na metodologia, segundo fulano, segundo silva, 2010, não deixa para depois, aquilo que você encontrou, vai logo lá, numa folha, que você determinou, como de referência, lá no final, e coloca a referência, no padrão, porque, se você vai deixando, para depois, é difícil, você reencontrar, aquela citação, onde é que está, a referência, daquela citação, então, vai fazendo logo, ao longo do trabalho, anexos, é um elemento, pós-textual, que não é obrigatório, o que é anexo, ele serve para ilustrar, e fundamentar, as ideias, apresentadas no texto, ou documentos, que fazem parte, dos anexos, não são elaborados, pelo autor, ou seja, não é um trabalho teu, é um trabalho, que está anexado, ao projeto, por exemplo, são questionários, tabelas, você pode colocar, uma entrevista, enfim, por fim, apêndice, o que é apêndice, que também é opcional, apresenta texto, ou informações, complementares, elaborados por você, pelo autor, do trabalho, as referências, eu já insisti, é um elemento, muito exigido, na avaliação, ela segue, detalhadamente, as regras da ABNT, se for preciso, consulte outras formas, tutoriais no YouTube, inclusive, existem aplicativos, que fazem isso, automaticamente, então, se especializa nisso, isso aqui, é algo que se observa, com detalhe, a gente está lendo o texto, quando vê uma referência, uma citação, lá no meio, lá no início, a gente vai logo, para a última página, de referência, e verifica, se aquela citação, tem referência aqui, ok? Beleza, chegamos ao final, de forma bem hilária, bem alegre, porque todo mundo, está produzindo bem, todo mundo, está caminhando, eu sei que esse vídeo, aqui é, chovendo no molhado, vocês já fizeram, quase tudo, são bons alunos, bons pesquisadores, vai ser um sucesso, lembrando que, embora vocês, fazem o TCC em grupo, mas cada um, deve apresentar, o seu projeto, individualmente, impresso, presencialmente, à tutora, está ok? Grande abraço, muito obrigado, e até a próxima.